E aí pessoal eu sou o Renan e olha só nesse vídeo vamos conferir 10 novidades sobre o Mob Warden do Minecraft Para quem não sabe no evento do Minecraft Live deste ano várias novidades foram reveladas para o Mob que já tinha sido exibido No entanto ele recebeu novos recursos, novas habilidades e ele ficou realmente melhor, na verdade bem melhor Por isso que esse vídeo está bem informativo e se você não está por dentro do assunto fica ligado porque eu vou mostrar tudo bem direitinho E vocês vão ver que o Mob Warden teve uma grande evolução Então olha só, fica ligado no vídeo, compartilha ele para o seu amigo e claro não esquece de conferir o nosso canal 2 O link está aqui na descrição e agora vamos iniciar Bom, a primeira informação desse vídeo é que agora o Mob Warden também vai aparecer em outro local aqui no Minecraft Ele vai continuar aparecendo normalmente na Deep Dark Cave que é a caverna da escuridão profunda Porém, além desse local, esse mob também vai aparecer agora nas novas Deep Dark Cities Que são novas estruturas subterrâneas, na realidade são grandes cidades subterrâneas E nesse local que foi exibido no evento do Minecraft Live, o Mob Warden também vai poder surgir Ou seja, ele agora vai continuar aparecendo normalmente na caverna da escuridão profunda E também agora vai aparecer na cidade da escuridão profunda E agora vamos para a segunda informação sobre o Mob Warden Inclusive, já quero falar que essa é impressionante Que é sobre a vida do Mob Warden Vamos lá no Twitter conferir a publicação do KingBDogs E prontinho, já estou aqui no Twitter e vamos conferir essa postagem do KingBDogs Lembrando que ele é um dos desenvolvedores do Minecraft E é ele que está mais à frente trabalhando com o Mob Warden E olha só o que ele publicou Temos aqui em inglês e traduzindo diz o seguinte Ele fala que atualmente, no momento, o Mob Warden tem mais de 500 pontos de vida E ele pergunta, será que é muito pouco? Galera, 500 pontos de vida é o que equivale a 250 corações E por enquanto está assim Ou seja, aqui tudo indica O Mob Warden, apesar de não ser um chefão Parece que vai ser a criatura com mais vida no Minecraft E provavelmente isso deve ser para reforçar aquela ideia Que não é para a gente tentar derrotar o Mob Warden O Warden é um desafio, mas a gente tem que evitar e não querer travar uma luta com o Mob E sim entender com o desafio e não encarar ele Porque se formos encarar, vai dar muito trabalho E claro, só para vocês terem um comparativo em relação a essa grande quantidade de vida Temos aqui o Wither, que é um dos chefões do Minecraft Que tem 300 pontos de vida Ou seja, 150 corações e derrotar esse Mob é muito difícil aqui no jogo Ah, e tem um detalhe, essa quantidade de vida é referente a Jab Edition Porque na Bedrock esse Mob é ainda mais forte E claro, não podemos esquecer do Ender Dragon Que é o chefão do Minecraft e tem 200 pontos de vida Ou seja, 100 corações Então eu volto para lembrar que o Mob Warden tem 500 pontos de vida 250 corações, o que é impressionante mesmo Mas claro, é muito importante ressaltar que essa informação do momento Ou seja, o Mob Warden ainda está sendo desenvolvido Então essa quantidade de vida que o Mob tem pode diminuir Ou também pode aumentar Ou seja, é melhor pensar muito bem antes de querer começar a atacar esse Mob Porque além de muita vida, temos que lembrar que ele também tem um poderoso ataque Bom, vamos agora para a terceira informação desse vídeo Que certamente vai animar muitas pessoas Porque em relação às recompensas do Mob Warden Como a gente sabe, não é recomendável derrotar a criatura Até porque mesmo que você consiga derrotar Você não vai ter nenhum drop Ou seja, não vale a pena todo o esforço Porém, tem um detalhe Agora que a equipe do Minecraft adiou a atualização Pelo menos alguns recursos para a versão 1.19 Eles vão desenvolver melhor Vão aprimorar melhor os recursos Inclusive os loots que vamos encontrar Que são as recompensas Nas cavernas de escuridão profunda Ou mais especificamente Nas Deep Dark Cities Inclusive, eu vou deixar um trechinho do vídeo Que foi exibido no evento do Minecraft Live E galera, o King B Dogs Que é o Brandon Quase que acabava dando spoiler Ele até pede desculpa Porque eu acho que ele ia falar demais Sobre esses loots Confira um trechinho E confiram que no vídeo Também vão aparecer Ou melhor, vão aparecer baús Nas novas cidades profundas Nós também queremos garantir Que nós... Desculpa Vamos ver Algumas coisas que nós temos Agora Que são as cidades antigos Isso é incrível Eu não posso esperar Oh, wow Ou seja, como podemos conferir Apesar do Mob Warden Não ter drops A gente vai conseguir belas recompensas Na cidade da escuridão profunda Dessa forma O Mob Warden Acaba sendo o verdadeiro guardião Dos tesouros que existem lá O difícil é realmente chegar lá De uma forma segura Outra novidade confirmada Para o Mob Warden Em relação a sua interação Com os blocos Skunks Antes tudo se resumia muito Ao bloco sensor do Minecraft Que é o bloco que vai passar vibrações No entanto Foi confirmado pelo desenvolvedor Que os outros blocos Skunks Terão uma interação muito grande Com o Mob Inclusive Vamos conferir isso Agora na sequência E olha só Então agora Na próxima informação Vamos falar sobre O bloco Skunk Catalyst Que é um dos blocos Que vai ajudar o Mob Warden Basicamente Eu vou mostrar um vídeo E vocês vão conferir Que se a gente derrotar Uma criatura Nas profundezas de Minecraft Próximo ao bloco Skunk Catalyst O que ele vai fazer Ele vai gerar Outros blocos Que são da família Skunk Ao redor Inclusive O bloco sensor Que vai emitir vibrações Para o Mob Warden E assim ajuda Essa criatura Vamos conferir O vídeo oficial Prosseguindo vamos conferir mais outro bloco que terá uma grande interação com o Mob Warden, esse bloco que vocês vão conferir é o chamado de Skunk Shrieker, que inclusive você não conferiu o vídeo oficial que mostra bem como tudo funciona, mas eu vou resumir para vocês, o bloco Skunk Shrieker também é sensível, ou seja, o bloco vai perceber quando o jogador estiver passando pelo local, no entanto, se você passar uma vez ou outra e ativar o bloco que vai ter um ruído bem assustador e vai ativar a escuridão pulsante, não tem problema, mas se você ficar passando com frequência perto do bloco, aí ele vai atrair o Mob Warden e vamos conferir agora as cenas oficiais, ouçam bem e reparem bem em tudo. Isso vai gerar esse som de escuridão escuridão que você ouviu agora, e também gerar essa escuridão, como uma escuridão pulsante escuridão. Você pode até ver quando você está escuridão. E a informação que eu vou falar agora acaba sendo, na verdade, uma teoria, mas é bem interessante, porque como a gente sabe, o Mob Warden tem aqui no seu peitoral uma energia pulsante, que parece ser uma energia das almas. E olha só o que apareceu no vídeo onde temos a nova cidade das profundezas. Temos o fogo azul, que basicamente é o fogo das almas do Minecraft, ou seja, o fogo das almas no mesmo local que o Mob Warden vai aparecer aqui no Minecraft. Dessa forma, talvez, tenhamos a confirmação de que o Mob Warden realmente tem uma forte conexão com a energia das almas, já que ele tem energia aqui no seu peitoral, e esse fogo azul do Minecraft é um fogo proveniente das almas. Inclusive, essa aqui que é a partícula das almas do Minecraft, a mesma que praticamente aparece no peitoral do Mob. E pessoal, temos mais outra informação nova sobre o Mob Warden, que é a sua forma única de surgir ou de aparecer aqui no game. Como eu falei pra vocês, se a gente fizer muito barulho ou chama muito a atenção desse Mob, ele vai aparecer no Minecraft. Mas vejam que nessa cena, o modo que ele aparece é literalmente do chão. Uma pena que a cena é muito rápida e não dá pra gente conferir os detalhes, mas vejam que o Mob Warden realmente aparece do chão, mostrando que a geração dessa criatura é um spawn único aqui no Minecraft, ou seja, um recurso exclusivo do Mob Warden. E pessoal, se preparem que essa informação que eu vou falar agora é surpreendente. Foi confirmado que o Mob Warden, além de conseguir seguir o jogador por meio da vibração, ou seja, os barulhos que o jogador vai fazer no Minecraft, esse Mob também vai conseguir farejar o nosso personagem, ou seja, sentir o cheiro do nosso jogador. Isso vai acontecer quando o Mob se aproximar muito. Vamos conferir agora o vídeo oficial e tentem reparar que ele vai ter um barulho como se estivesse cheirando o nosso personagem. Vejam agora o vídeo oficial. E bem, voltando para cá, eu espero que vocês tenham conseguido ouvir que realmente o Mob Warden tem agora essa nova habilidade, ou seja, fugir do Mob ficou mais difícil. Então o ideal é que, no momento que ele aparecer, a gente sempre tentar manter uma distância grande, porque se ele se aproximar e começar a cheirar, ele vai conseguir nos farejar, ou seja, será mais difícil de escapar. E a última informação desse vídeo é sobre o adiamento do Mob Warden. A criatura que deveria ter sido adicionada na versão 1.17 foi adiada para 1.18, porém só vai chegar na versão 1.19 porque foi confirmado um novo adiamento. No entanto, com tudo isso que foi exibido de novo para a criatura, eu acho realmente melhor esperar e ter uma versão mais completa e aprimorada do Mob Warden do Minecraft, porque o que foi exibido foram realmente muitas evoluções, vários novos recursos, o que vão deixar essa criatura como o Mob único aqui do Minecraft. Então vamos aguardar porque ele vai chegar na versão 1.19, a The Wild Update, junto com a Caverna da Escuridão Profunda e também os blocos Skunks. E bom, pessoal, esse que foi o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se não é inscrito no canal, clique em inscrever-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa, até o próximo vídeo, falou!